A Câmara dos Deputados aprovou a ampliação de categorias que podem receber o auxílio emergencial de R$ 600. Foram incluídos motoristas de aplicativo, mães adolescentes, vendedores, esteticistas, agricultores familiares e pescadores. Pais solteiros e que sejam chefes de família vão receber o auxílio em dobro, como é o caso das mulheres. O texto precisa de uma nova análise no Senado, lembrando que não é preciso mais estar com o CPF regularizado para fazer o pedido.